E aí eu vou começar com vocês com essa listinha que eu estou dispondo para vocês na tela agora a gente tem diversos tipos de argumento possíveis tá não existem apenas estes que estou colocando para vocês esses são alguns dos quais mais a gente identifica nas redações nota máxima beleza então existem outros inúmeros tipos de argumento possíveis serem utilizados você não precisa se limitar a esses que estão disponíveis aqui mas eu trouxe aqueles que são mais convincentes convenientes para você elaborar uma boa redação e um outro detalhe também muito importante apesar de nós temos vários tipos de argumento que estão discriminados nesse ponto aqui você pode misturar misturar esses tipos de argumento galera você pode misturar esses tipos de argumento em um apenas em um apenas bloco uma um parágrafo apenas dá para fazer isso né isso sendo feito sendo bem amarrado com certeza ajuda também a melhorar a capacidade de gerar credibilidade do seu corretor acreditar na sua na sua argumentação e essa argumentação se torna cada vez mais sólida então isso é importante também então o que a gente vai fazer nesse momento a gente vai explicar cada um deles e ver na prática porque o ideal mesmo a gente aplicar esses textos né a partir de uma visualização a partir do momento que a gente verifica como funciona né então a ideia conceito aqui nesse momento para vocês como isso funciona cada um deles e na sequência eu vou mostrar alguns exemplos também não vou conseguir mostrar todos os exemplos aqui mas a gente vai fazer o máximo possível para dar um norteamento para você produzir as suas redações com mais excelência veja lá o primeiro que eu falei para você em semana passada retrasada e insisto em falar aqui que é muito importante fazer o contra argumento galera lembra que a unesp adora que você estabeleça estipule um contra argumento contra argumento é aquela estrutura responsável por atacar por e se proteger de um possível questionamento a sua posição uma vez assumida então muito importante que você adote o contra argumento contra argumento mais uma vez é uma medida cautelar para você se proteger de uma outra perspectiva é quando você destrói o argumento contra é quando você tenta de todas as formas é fazer com que o argumento contrário ao seu seja descreditado isso é muito importante na unesp e quando você adota esse tipo de estrutura de contra argumento garanta que ele esteja no d1 no primeiro parágrafo de argumentação ok então faça isso porque é importante porque a unesp gosta adora professor mas espera aí e se eu não fizer esse contra argumento gente se você não fizer tudo bem tá você pode adotar inúmeros outros tipos de argumento para substituir ele só que lembra a unesp gosta bastante tem uma predileção e se você está disposto a tirar uma nota máxima a recomendação é fazer aquilo que ela tanto almeja tanto desejo tanto busca no seu texto beleza e aí